Atoli Bevis Alô galera, aqui é a dupla Pedro Palmeiras E também estamos ligadinhos aqui na TV Hortolândia Rodeio o festival aqui em Paulínia E eu estou aqui com essa dupla que é super agitada e super amada pelo Brasil todo Eu vi que vocês estão com um projeto novo, um EP das repúblicas para todo o Brasil Como surgiu esse projeto? O que surgiu é porque o Pedro Paulo Alex, desde o princípio, saiu dessa galera de República de Universitário mesmo Desse âmbito aí de Universitário E a gente resolveu, depois de fazer vários tipos de projetos, a gente resolveu fazer um resgatando O que fez a gente lá no começo Então a gente fez esse EP dividido entre Goiânia E está saindo agora em breve esse outro EP dividido em Maringá Que a gente vai fazer em todos os locais aí E a gente começou desse primeiro projeto em Goiânia e Maringá Então assim, é das repúblicas, essa galera que fez o PPA, o Universitário As inspirações para as composições Ai meu Deus, das festas, dos momentos, vamos dizer assim, dos momentos Festa não deixa de ser momento Então a gente pode achar que cada música tem sua particularidade Música quando fala de festa, ela surgiu de uma festa De um amor e ocasionalmente de um amor E assim vai indo, contando história o nosso Ou dos nossos amigos ou outros compositores também Que tem muita música com a gente Ai eles, vem história pra tudo quanto é lado Quatro dias, bem sofrido Porque eu sei que não é nada fácil estar em cima desses touros Arriscando a própria vida Alain de Souza foi ele que levou o grande prêmio da noite Graças a Deus, estou muito feliz por mais um título de campeão na minha carreira Mais uma fivela que eu estou levando para casa E não foi nada fácil montar nesses touros Uma boiada bem puladeira Uma peãozada de alto nível Foi uma disputa muito acirrada Mas graças a Deus consegui ser o campeão Música Quatro dias de muita atenção O Simara nos conta um pouquinho Como é que foi estar participando Dessa competição que é de alto nível Não foi muito fácil Primeiro dia eu fiz o melhor tempo Derrubei Ontem eu vim para administrar E hoje eu fui para o Tudo ou Nada E Deus pôs a mão e me consagrou campeã Eu quero agradecer porque faz um mês que eu estou com essa égua E é o primeiro rodeio da vida dela E ela já mostrou o que ela pode fazer Então eu estou muito feliz TV Hortolândia direto do Paulínia Rodelfest Estou aqui com Éder Oliveira e Rafael Eles que são da cidade de Betim, Minas Gerais Estão aqui em Paulínia participando do Paulínia Rodelfest Nesse momento a gente está aqui na área VIP Mas daqui a pouquinho eles vão fazer a abertura do Paulínia Rodelfest Muito gratificante, muito gratificante para nós Saí de Betim para poder vir para Paulínia fazer um evento maravilhoso É uma satisfação imensa a gente sair lá de Betim para fazer essa festa maravilhosa aqui Com todos os artistas aí Só tenho a agradecer e está bom demais A festa aí está muito boa, top mesmo Rodeio Festival de Paulínia Estou aqui com a Vanessa Ela é representante de um dos patrocinadores do Carlos Cunha Vanessa, qual o envolvimento do patrocinador do Carlos Cunha com o evento? Como está sendo? Então, está sendo muito interessante para nós Colocamos um caminhão de consórcio Para mostrar para todos os clientes Todas as pessoas que vieram curtir o rodeio Como funciona o consórcio Carlos Cunha Que é um modelo novo que a gente adotou agora Também com a amostra de carros Com a amostra da S10 Levando o locutor do rodeio Então está sendo bem viável para nós As novinhas são sensacionais E as novinhas são sensacionais Subindo gostosa, vendo o legado Descendo gostosa, deixa o seu sacado Sando pra gostoso, deixa o seu sacado As novinhas As novinhas são sensacionais Subindo gostosa, vendo o legado Descendo gostosa Descendo gostosa, vendo o legado Esmael steht Passou Passou